Salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou instrutor de salto duplo aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é sábado, um dia bonito pra caramba. Aqui na Escola Queda Livre eu tô com uma moça aqui muito doida, que é a minha amiga Lili. Lili, aí Lili, tudo bom? Ótimo. Conta aí, o que você veio fazer aqui hoje? Cair de paraquedas pra pular de paraquedas. É, bem destacado avião. Então. Vixi Maria, quem que veio com você? Quem que te colocou nessa roubada? Só podia ser a minha filha Lissandra. Lissandra, essa doida, tá abarradona ali já. Então. Vixi Maria, você que colocou ela nesse negócio aí? Foi. Então a volta é... Vai daqui, velho. Vai daqui, velho. Vai daqui, velho. O que é isso? 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 O que é isso?